Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Num tempo de incertezas devido, como é óbvio, ao Covid-19, o desporto E mais concretamente, de uma forma geral, o futebol em particular Tem um futuro impensável, até há cerca de pouco tempo atrás Hoje, em Dois Dedos de Conversa, falamos com o Armando Alves Para nos fazer um ponto de situação no que diz respeito a esta matéria Olá Armando, bom dia O que é que te apraz dizer para esta questão do futebol, do desporto e do futebol em particular? Muito bom dia Olha, no aspecto competitivo, como sabemos, está tudo parado O que não significa que, para além da competição, não se tomem decisões Como é óbvio, com o aproximar das datas do final da temporada Como se sabe, a época desportiva termina no final de junho E a época seguinte começa no dia 1 de julho Sucede que estamos perante uma situação atípica E possivelmente vamos ter uma época que se vai prolongar para além do mês de junho E em função disso, alguns clubes das nossas ligas profissionais estão a dar férias aos seus jogadores Mas são umas férias estranhas, porque os jogadores têm que estar fechados em casa devido à pandemia do coronavírus E, portanto, um jogador, imaginemos um jogador brasileiro do Porto Ibonense E o Porto Ibonense tem muitos brasileiros Está de férias, não pode sair de sua casa E, portanto, são umas férias, digamos, de uma espécie de prisão Para além disso, há outros aspectos que importa ter em conta Alguns clubes dos escalões profissionais E não só recorreram a uma figura, que é o lay-off No sentido de, tendo em conta que não há atividade e que não possuem recursos Para fazer face às despesas Optaram por essa figura que faz com que o Estado, na prática, todos nós Sejam responsáveis pelo pagamento de uma parte substancial dos salários dos futebolistas E se há clubes em que, de facto, tal se justifica por não possuírem grandes recursos E por, tipicamente, terem problemas de tesouraria Noutros, de alguma forma, repugnam-nos um pouco Porque são clubes que movimentam milhões Têm jogadores que valem milhões E, nesta fase, seguramente, com mais ou menos sacrifícios Acabariam por ter recursos para evitar a solução do lay-off Não o fizeram Digamos que utilizaram uma possibilidade legal Mas, digamos que, numa fotografia da seriedade Dos deveres para com a sociedade Não ficam lá muito bem, de facto Através deste expediente utilizado Outra questão que se tem colocado muito nos últimos dias No futebol profissional é Quando é que há condições para se voltar aos treinos Pensava-se que a Liga de Clubes iria consertar com todos os clubes a essa data Mas a verdade é que já temos um clube a treinar O Nacional da Madeira, da 2ª Liga E os outros não Embora alguns demonstrem também interesse em virem a fazê-lo brevemente O Nacional da Madeira está a treinar em condições muito específicas Mas é um treino muito limitado É um treino muito limitado Os elementos da equipa técnica e todo o staff Ropeiro e por aí fora têm todos máscara E os jogadores treinam em horários diferenciados E apenas um X número em cada sessão Para não terem contacto físico Em que medida é que isso será bom Em que medida é que não será Bom, são tudo questões que se colocam Na Alemanha, por exemplo, também já há equipas a treinar Dentro das mesmas condições E o que se nota é que há uma grande indefinição em tudo isto E possivelmente vamos ter uma época Ou um desfecho da temporada Porque há que apurar campeões Falta disputar a Liga dos Campeões A Liga Europa Falta conhecer os campeões de Inglaterra De Espanha, de Portugal, de Itália Toda esta Europa E portanto vamos ter muito possivelmente aqui Um período ainda atípico Mais um mês, um mês e meio Até que se decida ou se desfina Se há ou não condições em termos de saúde pública Para os campeonatos serem retomados Olhando aqui para o nosso Algarve Felizmente temos bons exemplos Tanto o Portimonense como o Farense Decidiam pagar aos seus profissionais Até ao final da temporada E portanto tiveram uma atitude de compromisso Perante os seus jogadores Mesmo que têm respeito E podemos dizer que faz mais quem quer Do que quem pode muitas vezes, não é? Sim, são duas realidades distintas Como sabemos o Portimonense Tem um assado com responsáveis brasileiros Que têm feito bons negócios nos últimos anos E que seguramente têm algum fundo de maneio Que lhes permite suportar os custos Até ao fim da temporada Sem terem receitas No caso do Farense é uma realidade diferente O Presidente é um conhecido empresário Da aviação, dos vinhos João Marão Rodrigues E é também o principal financiador Da SAD E portanto será, digamos Às custas do bolso do Presidente Que o clube irá cumprir Todos os seus compromissos Também na esperança legítima De chegar à primeira divisão Como sabemos o Farense Na paragem dos campeonatos Está em segundo lugar Sobem dois Os dois primeiros classificados Da segunda liga À primeira liga E portanto há todo um empenhamento Todo um desejo Toda uma vontade Que o Farense possa Possa subir Os seus responsáveis Estão altamente empenhados Para que isso aconteça E será bom também para o Algarve Se isso vier a acontecer E se o Portimonense garantir A permanência no campeonato principal Daí para baixo Daí para baixo E olhando para o campeonato de Portugal Que é o terceiro escalão Do nosso futebol A competição já terminou Pelo menos para grande parte das equipas Porque o que está por definir São as equipas que sobem Do campeonato de Portugal À segunda liga A federação ainda não decidiu De que forma Se vai ser por via administrativa Se vai haver condições para se jogar E nesse quadro de subida Poderão estar envolvidas Duas equipas Algarvias Ou pelo menos uma Se a decisão é envolver Apenas os dois primeiros De cada série E como sabemos O campeonato de Portugal Tem quatro séries O Olhanes estará lá Porque é o primeiro classificado Da série D Se, como alguns clubes Pretendem Esse play-off de subida Envolver os quatro primeiros De cada zona Então o Voltano Também entrará Uma coisa é certa O Armacenenses E o Esperança de Lagos Que também participam Nesta edição Do campeonato de Portugal Têm a sua permanência garantida Uma vez que Quando a Federação decidiu Dar por concluído o campeonato Decidiu também Que não haveria descidas E portanto Nem Esperança Nem Armacenenses Irão descer Agora Tudo isto é ainda Um pouco vago Porque depois resta saber Se dos distritais Ao campeonato de Portugal Sobe alguém E subindo Como é que essas equipas Vão ser acomodadas No campeonato de Portugal Porque haverá Um acrescento Do número de participantes Portanto são questões ainda Ficam por resolver futuramente Administrativamente Pronto Olha Foi um prazer Uma vez mais Terte aqui A antena Da Álvaro FM Nos dois dedos de conversa A dar-vos as últimas Sobre o desporto E o futebol em particular Um abraço Até à próxima E cuidado Muito obrigado Muito bom dia Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras E convidados Na Álvaro FM Uma rúbrica de João Figueira Obrigado.